Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Vamos jogar Chaperone. Então hoje tem um jogo de terror índia aí, pelo que eu percebi muito bom, inclusive. E esse jogo, pelo que eu percebi também, pelo que eu pesquisei, ele é um jogo que se passa num velório. Ou seja, a gente é um policial que foi contratado para ir disfarçado lá na casa, para cuidar do cadáver e descobrir quem assassinou a pessoa. Então, falaram que é muito bom, pelas imagens que eu vi também parece ser. Não joguei ainda. Vamos jogar junto então, Chaperone. Vamos lá. E se você não for inscrito no canal ainda, não esquece, se inscreve e deixa o likezão aí, tá? Vamos lá. É... FPS, o som estava bem alto. Deixar a musiquinha mais baixinha. De novo jogo, vamos lá. Chaperone. Será que é bom? Fazia tempo que eu não trazia jogos, assim, que eu conseguia gravar, né? Porque eu estou completamente sem tempo de gravar. E vocês não sabem como eu gosto de fazer gameplay, cara. Eu adoro fazer gameplay. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. É isso aí. Espera aí. Tô torto. Aqui é tudo ao vivo, tá? Não tem frescura aqui não. Tá, bora lá. Começou? Beleza, então estamos despertando na nossa cama. O jogo é bem escuro. Bem escuro mesmo. Mais escuro do que eu imaginava, até. Vamos lá. Chaperone. Vamos jogar Chaperone, cara. Nossa, que escuro. Ok. E começou. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui na sensibilidade. Vou aumentar um pouquinho. Será que dá para nós melhorarmos o zoom? Não dá? Não dá. Zoom não é brilho? Tá. Acho que é isso aí mesmo. E começou. Vamos lá. Ligamos a luz. Tá, esse aqui provavelmente é o meu quarto. Bem bagunçado. Diga-se de passagem. Com pantufa no chão. Pituca de cigarro. Papel. Cachaça. Tudo tem aqui. Maravilha. Temos uma mig aqui. Rifle. Não dá para pegar? Não. Está rolando Matrix ali no fundo. Acho que todo mundo já deve ter falado isso. Que provavelmente jogou isso aqui. Tá. Tem umas cenas de crime. Com mapa mundi ali. Uma porta fora do lugar. Tá. Número 1. Eu não vou ficar lendo tudo, tá? Eu vou ler assim por cima. Daí depois vocês pausam o vídeo e leem. Que eu acho muito chato assim ficar lendo as coisas. O Labores hoje irá caso funeral. O cadáver ficou guardado. Eles deixam uma pessoa como companheira. Esse acompanhante pode ser alguém da família. Alguém de fora. Pode ser mantido em troca de dinheiro. Qual a primeira luz? Tá. Dá para ver que está bem em português de Portugal, né? E pelo que eu vi aqui é mais ou menos aquilo mesmo. A gente é um policial que é contratado para ir até a casa onde alguém morreu. Está sendo velado e descobriram por que a pessoa morreu. Opa. Caramba. Vamos lá. Número 2. Tá. Acho que isso aqui é tudo em encheção de linguiça, pelo que eu estou vendo aqui. Vamos mandá-lo lá. Papapapá. Tá. Fecha aqui. Vamos voltar para casa. Todas as pistas. Todos os objetos possíveis para que você possa finalizar. Tente examiná-los. Você será notificado por escrito de quando... Papapá. Boa sorte. Tá. Agora a coisa que você precisa fazer. Pegar a arma. Compre uma lanterna. Deve ser pegue a lanterna, provavelmente. Obtenha uma câmera corporal, rádio e chave da moto. A pistola deve ser isso aqui. Beleza. Abre aqui? Não? Abre sim. Aqui está a lanterna. Liga. Não liga. O que mais tem que pegar? Chave da moto, lanterna, câmera. Eu tinha visto uma câmera por aqui. É isso aqui? Ah. Cara, isso aqui está parecendo aquelas câmeras olho de peixe, assim, sabe? Que fica foco reduzido. O pessoal dos gringos aí gosta de usar bastante nas expedições. Onde eles vão? Cai aí. Tá, tem que pegar uma chave. Cacete aqui. Não, não pega. Mano, eu não estou vendo nenhuma chave aqui, cara. Essa aqui está lá embaixo. Corre? Não corre. Essa é a velocidade que ele entra. Rádio. Aí sim, né, cara? Aí dá gosto de ser policial desse jeito. Aí dá gosto, né, velho? Maravilha. Tá. Tem que pegar a chave da moto. Eu não sei onde é que está a chave da moto, cara. Não, mas tem que estar na gaveta aí alguma coisa. Deixa eu ver. Está aqui, será? Deixa eu ver. Aqui liga. Ah. Agora abriu, né? Aí, ó. Está aqui. Cara, está bem escuro isso aqui. Não tem brilho, não. Vertido. V-Sync. Cara, pior que não tem aonde regular o brilho. Eu vou ver se eu melhoro na edição depois para vocês. Está bem escuro. Ok. Então vamos. Não dá para fechar a porta. Vamos subir na nossa 1.200 aqui. Bora lá. Aí dá gosto, né? Esse aqui é policial de luz, sabe? Assim, ó. Ele só atende por... Ele passa a noite nos locais. É... Tipo, 5 a 10 mil reais para passar a noite no lugar. Eu cobraria também, imagina. Cara, passar a noite sozinho no lugar que não conhece com defunto ainda, velho. Tá louco. Um dia atrás. Ok. Wow. Ele acabou de sair de casa e caminhou pelo quintal em direção à cidade. Ele começou a caminhar entre lágrimas pelo caminho da floresta. Tá. Ele quem? O marido pegou o filho e olhou para a esposa com uma atitude preocupada. Ele decidiu segui-lo e eles partiu. Tá. O marido seguiu quem? Filho? Ok. O que foi isso agora? Também não sei. Ai, ai, ai. Copyright. Tomara que não tenha. Tá. Chaperone. Parece o nome italiano, né? Chaperone. Família Chaperones. Tá, mano. Mas e aí? Qual é a boa aí? Tá. O pai pegou o filho e matou... O pai pegou o filho e matou a filha ou matou... Matou o filho e o que que aconteceu? Eu não entendi. Chaperone. Chaperone. Preciso recuperar o sono antes de começar a trabalhar. Meu amigo na frente do computador, saiba que o nosso trabalho é muito difícil. Acho que é com o nosso o que ele está falando. Ok. Ah, isso aqui foi baseado em fatos reais, viu? Esse jogo aqui foi baseado em fatos reais. Tá. E aí? Começou. Tá. Ah, tá. Estamos num banheiro. Tem capitão? Não tem capitão? Tá, e aí? Não tem inventário. Interruptores elétricos. Você pode usar interruptores elétricos nas paredes laterais das portas, mas pode haver problemas com o sistema elétrico devido a eventos... Não vi, mas acho que era paranormais. Ok? Beleza, já tem portinha se abrindo aí, alguma portinha do mal. Como é que é, meu filho? Não entendi. Não, não prestei atenção. Cara, eu imaginei que fosse... Eu imaginei que fosse essa visão com a câmera de... Tipo, olho de peixe, assim, cara. Eu imaginei. Tá, e aí? Qual é a boa? Meu Deus do céu, cara. Isso aqui tá parecendo aquela... Olha a decoração, velho. Isso aqui tá parecendo aquelas casas de... Dimensão paralela, assim, sabe? O povinho que gosta de quadro, hein? O que foi isso? Porta está trancada. Encontra a chave do corredor. Da porta... E aí, começou. Agora tá começando a ficar bacana. Ótimo. Tá começando a ficar do jeitinho que a gente gosta. Tá, eu vi uma sinueta aqui. Não sei do que que era. Opa, que eu vi uma sinueta ali. Cara, tem alguém caminhando. Sabe a impressão que dá jogando isso aqui? Parece PT Silent Hill. Que... Não sei se vocês sabem, né? É... O programador lá colocou a fantasma pra seguir o player o tempo todo atrás, né? Depois eles fizeram o mod e descobriram isso. Então, o fantasma no PT Silent Hill te seguia o tempo inteiro, né? Tá, o quarto de um adolescente ou uma criança é bem desorganizado. Diga-se, passagem. Esse cactos aqui é reluzente. Provavelmente um dos jovens da casa. Ele desenhou essa imagem. Eu me pergunto por que ele teria desenhado isso. Eu também não sei. Nesta casa. Imagem de um fantasma. Uma casa e uma criança ou alguém. Uma gaveta que não abre. Foguete. Molequinha russa. Tá. Fechado. Trancado, aliás, né? Cara, que casa mais abafada, velho. Trancada, pelo amor de Deus. Legítima casa de filme de terror, né? Tá. Temos dois locais pra ir. Por qual iremos? Vamos por aqui. Tranquilamente, tem alguém caminhando. Com certeza, tem alguém no andar de cima. E o cara já tá se cagando nas calças. Nossa, olha a cara dessa boneca, velho. Parece a boneca do Hellraiser. Quem é que assistiu o Hellraiser aí? Deixa nos comentários aí. Se você sabe o filme que eu tô falando. Meu Deus, eu não posso falar, cara. O troço já começa... É muita coisa acontecendo aqui. É evento o tempo todo aqui. Cara, tá parecendo o Hellraiser pequeno. Miniatura. Liga, liga, liga. Vamos ligar tudo. Uma porta aqui. Rádio anos 80. E aqui? Temos aqui. Não abre. Ok. O que temos aqui? Não sei. Mano, tá tudo trancado, cara. Qual é a boa? Ok. Ó, com a quita aqui. Pô, a galera gostava de um... MOTHERFUCKER. Acho que foi eu que falei isso. A galera que gostava de um reference, hein? Ok. Eu já vou abrindo tudo. Cutelão. Dá pra navegar? Não dá. Só espalha nesse jogo, cara. Por que eles botam as coisas pra interagir? Se não serve pra nada, é só pra olhar. Deveria dar pro cara pegar o cutelo, Jorge. Um pão mofado aqui em cima. Um fogãozinho elétrico. É... Cacau? É... Chocolate? Eu vi ali... É... Farinha de chocolate. Essa cadeira tava aqui. Essa cadeira estava aqui. Não lembro. Tá, e aí, mano? O que que eu tenho que fazer, cara? Afinal de barbas, hein? O que que eu preciso fazer? Bom, acho que eu tenho que ir lá em cima, né? Provavelmente, né? Que é jogar uma bola lá que tava no quarto da criança. Tá certo. Cara, já pensou que sensação passando a noite aqui, cara? Com essas coisas tudo, que foi baseado numa história real, velho. Você teria coragem de passar a noite aqui? Vamos dizer, chega lá o Bill Gates e diz A gente dá um milhão de dólares pra passar a noite com um defunto numa casa. Não sei ali. Deixa nos comentários. Tá. Saiu daqui a bola, que eu lembro que tava aqui. E aí? Cara, dá uma sensação de... Sei lá, velho. A sensação parece que tá sendo vigiado. Arrancado ainda. Ó, boa. Tá, mano. O que que eu tenho que fazer, cara? Abre aqui. Gaveta que não abre. Cursinho. Gaveta que não abre. Acho que é daqueles jogos, esse aqui, que a gente vai... Caminhando e os eventos vão acontecendo, né? Pô, me lembro que falava alguma coisa de interruptores, né, cara? Será que tem que ligar os interruptores? É, eu acho que tem que ficar mexendo nos interruptores pra acontecer alguma coisa. Acho que eles foram convidados a sair de casa após o assassinato. Eles quem? Opa. Bom, eu vou partir do pressuposto de ir lá pra cima, velho. Porque... O que cachorro tá lá, tio? Porque... Tinha alguém correndo aqui em cima, cara. Tinha alguém correndo aqui em cima, cara. Jogou a bola pra mim lá. Vou dar mais uma olhada aqui. Vamos ver. Vamos olhar de novo. Será que tem algum interruptor pra eu ligar aqui? Esse aqui, talvez? Continua trancado. Cara do céu! O que que é que é isso? Bom, alguma coisa aconteceu. Eu acho que é daqueles jogos mesmo que a gente tem que ficar indo pra lá e pra cá, e aí acontecem eventos. Nets trancam os eventos. Tá, vamos dar uma descida agora. Ó, agora abriu aqui. Olha só. Então, o que que temos aqui? Opa, tem alguém caminhando aqui. Onde é que está a minha beretona? Cara, pra que como policial leva uma arma, velho? Se não pode usar. Apesar que aqui também, não sei se teria muita utilidade de uma arma de corpo, né? Mas tudo bem. Um Game Boy! Joguei muito Game Boy. Nossa, controle de videocassete. Olha, esse aqui é um Super Famicom. É o Super Nintendo japonês. Olha aqui, olha aqui. Coelho, ao comprar esse brinquedo, ele acordou algumas pessoas. Você se tornou, a partir de agora, a responsabilidade é completamente despertência a você. Parte do cadáver. Uma alma relaxada e um corpo sem vida. Parte do cadáver. Conforme o espírito do cadáver é encontrado na casa, encontre o livro sagrado, deixe o livro sagrado na mesinha de cabeceira do cadáver, sente-se na cadeira xadrez vermelha na sala e faça suas orações. Ok. Deixa eu só ver se está gravando, gente. Está gravando? Encontre o livro sagrado, deixe o livro sagrado na mesinha de cabeceira do cadáver, sente-se na cadeira vermelha da sala e faça suas orações. Tá, vamos por partes. Vamos encontrar o livro sagrado primeiro. Não sei nem o que é, é uma bíblia? Ou é o Torá? Não sei o que é. Oh, mano. O bonequinho do Hellraiser sumiu daqui, cara. Oh, boneco do Hellraiser sumiu. O boneco está vivo. Pronto, já sabemos que tem um boneco aí para atormentar nós. O boneco do Hellraiser sumiu. Bom, isso foi bem inesperado, sabe? Isso foi realmente bem inesperado. Ok. Vamos lá. Isso está ficando divertido. Estou gostando. Vamos lá. Correu para a cozinha, criatura. Uhul, fantasminha, você está aqui. E pelo que eu vi, fez uma baguncinha. Ou já estava aqui, eu não percebi, mas eu acho que não estava, não. Você está me lembrando aqueles desenhos do pica-pau, lembra do fantasma? O fantasma chegava e fazia... Tá. Temos um poltergeist na caça. Fato. Temos um poltergeist. É isso. Só pode ser um poltergeist. Mexendo desse jeito, e eu sei, eu conheço de poltergeist que eu joguei muito fasmofobia. Se você acompanhou os vídeos do meu canal, aí você viu que eu joguei muito fasmofobia. Então eu sei o que é um poltergeist. E já assisti muito filme de poltergeist também. Então isso aqui definitivamente é um poltergeist. Está aqui. Tá. Ok. Beleza. Então fechou o banheiro aqui, e agora vai para onde? Agora abriu aqui. O que temos aqui? Tem uma cadeira aqui. Não, é xadrez. Ah, nosso amigo está ali. O presuntão. Ok. Então nós temos tipo um mezanino aqui em cima? Uma sacadinha? Ok. Diferente. Então tá, agora a gente sabe onde é que está o presuntão. Eu já ia até me perguntar onde é que está o tal do cadáver que até agora eu não vi. Está trancado. Tá, eu sempre esqueço que é uma chave, né? Que tem que achar ali. Vamos lá olhar então. Abriu a porta ali, né? Porque não iríamos, não é? Oh, maravilha. Que ótimo emprego. É o emprego dos sonhos, né? Ficar junto com o presunto. O que é isso? A bolsa do médico que entregou a testada de óbito. Provavelmente esqueceu aqui. Tio João aí, ó. Tio João bateu as botas. Ah, aqui, ó. Poltrona, xadrez. Mas eu acho que não é. Acho que é aqui que a gente faz as orações, mas ainda não. Celularzão. Não, não usa. Tem uma chave. Chave do salão. Qual salão? Não sei. Se é aquela em cima, aquela porta trancada? Tudo que a gente precisa. Cara, se eu fosse esse cara, é velho. A bosta já estava escorrendo pela calça, né? Já pensou? Que truco. Imagina. Você... O quê? Nossa, o tamanho da ratazana. O tamanho de um gato. Já pensou, cara? Não interessa se é policial, se não é. Cara, tu é contratado, velho. Pra ficar de guarda. Pra um cadáver e descobrir as coisas, velho. E aí as coisas começam a acontecer. Já é um trabalho desgraçado, vamos dizer assim. Tu ficar de guarda de um cadáver, né? Aí imagina ainda, cara. Nossa, velho. Nossa senhora. Aí começa a acontecer isso aí tudo. Mas bem feito, viu? Os efeitos especiais e o ambiente, o clima, muito bom. Efeitos sonoros muito bons também. Obviamente que deveria ser daqui essa chave, né? O que temos aqui? Uma sala. Tá? O Pedrinho sentado aqui. Opa! Carabina! Gostei! Essa aqui é uma... Carabina Thompson. Será? Uma Thompson 1868? Parece. As carabinas de 200 anos atrás. Ok. Ah! Olha só, livro sagrado. Esses livros sagrados têm um lugar muito importante para as almas dos mortos descansarem em paz. Mas manter esse livro próximo ao cadáver será bom para você e para o corpo. Que bom que ele me avisou que será bom para mim, né? Maravilha! E aí, Pedrinho? Conta para nós aí. O que é que tu tem visto ultimamente? Muito barulho aí? Muito fantasma ocorrendo? Ok. Claro. Por que não? Alguém me convidando para jantar, não é? O fantasma deve estar preparando. Um prato por mim? Ok. Tá, é para botar na mesinha, né, velho? Ah, deixa eu ligar isso aqui. Beleza. Motherfucker. O cara está apavorado. Beleza. Olá? Tudo normal. Tudo certo. Esse jogo aqui está me lembrando, sabe qual é o jogo? Ibliss. Não sei se vocês já viram. Tem no meu canal, que é... Eu joguei muito... Faz uns dois anos atrás, mais ou menos. Se você não viu, dá uma olhadinha lá no jogo Ibliss. É... Vocês vão cagar nas calças. É... Onde é que é para botar? Tá, meu? E aí? Aqui? Tá, botei. E agora? Fazer... Fazer oração, né? Ah, senta aí, mano. Fazer oração. Foodsz. Fazer oração, sabe? Ouviu? Ouviu? Ouviu, ouviu? Ouviu, ouviu? Hey Gaston? Tô assim meio misturado com o fantasma. Acho que o nosso amigo ali não gostou muito da oração não, hein? Tá. Tá aí, mano. Já? Ok. E agora? Encontre uma arma e deixe no pequeno armário do lado do piano. O que é o armário, por acaso? Isso aqui? Acho que é aqui. Encontre uma arma, velho. Onde é que eu vou achar a arma, cara? O banheiro está aberto aqui? Não, aqui não tinha, né? Não tinha nada. Deixa eu dar uma olhada lá no fim do corredor. Deixa eu ver. Não, não abriu nada aqui ainda. Encontre uma arma, velho. Onde é que eu vou achar essa arma, cara? Onde é que eu vou achar essa arma? Ua, não tinha visto isso aqui não, hein? Deixaram as patinhas aqui, ó. Alguém deixou as patinhas valendo aqui. Pedrinho saiu de volta? Pedrinho, o que é que tu tá fazendo aí, meu filho? Tu vai cair, rapaz. Por que é que tu botou essa cadeira aí em cima? Será que é pra pegar aquela arma ali? Thompson. A TV é cheiação. Ué? Ué? Tem irmão, Pedrinho? Achei que era a tua. Não, lá é o Joãozinho, então. Tu é o Pedrinho e ele é o Joãozinho. Tu tem um irmão, Joãozinho? Tá, eu vou pegar essa arma aqui. Não? Não dá. Não dá pra pegar. Fazer alguma coisa aqui. Ok. Tá de sacanagem comigo, o Joãozinho, irmão do Pedrinho. Vamos ver. Não, não tem nada aqui. Aqui é onde eu peguei o livro, cara. Isso é uma prataria. Por que que tá apontando pra TV? Pra isso aqui? Pra desligar a TV. Tinha alguma coisa aí, não sei o que. E deu um evento. Desligar a TV? Não, é pra desligar a TV. Cara, aqui não tem nada, velho. Não sei. Vamos lá. Vamos em frente. Você vai lá embaixo que tá a arma, então? Vamos lá. Cara, o cara podia, sei lá, caminhar um pouquinho mais rápido, né? A arma tá por aqui, será? Uma porta abriu. Eu acho que foi a porta lá em cima, hein? A porta trancada. Tinha uma outra porta, né? Aqui do lado também. Será que foi aqui do lado? Deixa eu ver. Não, aqui tá trancado. Acho que abriu a porta lá em cima, hein? Vamos ver. Se vocês estão gostando do jogo aí, galera, da gameplay, não esquece. Deixa o likezão aí, compartilha o conteúdo com os amigos e se inscreve no canal, hein? Falei, falei, falei. Temos um quarto anos 40 aqui com a decoração anos 40 desbotada e horrorosa. Tá, e aí? Temos aqui. Papai Alex. Ô, papai Alex. Papai Alex é de que ano? 1700? Ah, aqui, ó. E agora? Ah, começou a festa. Ah, maravilha. Festa no AP. É disso que eu tô falando. E tinha mais um ali pra festa. Começou a festa no AP aqui, ó. Ah, maravilha. Ah, vamos largar a arma lá, então. Vamos largar a arma do lado do piano. Não sei qual é o sentido disso, mas tudo bem. Acho que quem tocava piano gostava de dar uns tiros, tipo salum. Sabe aqueles salums, assim, do velho oeste? Tá, e aí? Tá, cena. Ok. Uau. Olha isso, velho. Beleza, tem gente aqui que eu acho que não tá afim de morrer. Não tá afim de ir pro lado de lá. Beleza. Então tá, tio. Tô, tô, tô indo, tá? O senhor fica aí bonitinho aí, descansa aí, viu? Eu já dei a arma pro senhor aí, já deixei a bíblia ali, já fiz a oração, tá, tá tudo certo. Tudo certo. Encontre o papel com a certidão de óbito e deixe tu na mesa grande. Deve secar ali. Onde é que eu vou achar uma certidão de óbito, velho? Tem umas gavetas que não abriu aqui, né? Agora... Ah, aqui, ó. Viu? Me lembrei dessas gavetas aqui. O que uma certidão de óbito estaria fazendo no quarto de uma criança? Não tem sentido, tá, velho. Mas tudo bem. Ou esconderam ali porque talvez pensariam que ninguém iria procurar. Por se tratar de um quarto de uma criança. Isso. Tá cada vez melhor. Beleza. Nosso amigo agora levantou da caminha e parece que quer passear dentro de casa. Tá cada vez melhor isso aqui. Nossa senhora. Olha isso, rapaz. E tá... Ih, rapaz. Tá com problema no tubo, eu acho. Aqui, ó. E, ó. Um monte de... De sangue todo escorrido aí. Ah, botei o troço aqui em cima. Meu Deus do céu. Tá com as pregas soltas, eu achei. Ai, caramba, velho. Puta, vai a merda, cara. É, essa me pegou. Essa me pegou. Sim. Eu ali, olhando, examinando as coisas. Daí eu me viro, tá um lençol atrás de mim em pé, velho. Ai, caramba, cara. Devolvo o corpo ao seu local de descanso. Para conseguir isso, você precisa estar em casa. Ele não deveria sentir isso. Tente evitar encontrá-lo o tanto quanto possível. Se ele te ver, sua maldição continua. Mas se ele sentir que você... Mas se ele sentir você atrás dele, o feitiço desaparece. Siga os sons. Continue examinando os itens. Não tenha medo de eventos paranormais. Caso contrário, todas as maldições estão sobre você. Ah, tá. Beleza. Agora tem que achar o presunto fujão. Ih, ali, ó. Será que ele foi... Será que ele tomou cachaça demais e acabou caindo no sono na cozinha? Ó, os pezinhos do... Bom, os pezinhos dele estavam ali. Né? Ok. E agora a gravidade se inverteu. Ok. Perfeito. Beleza. Temos que achar o presunto agora. Vamos procurar o presunto. Olha, ele passou pra cá, né? Então, obviamente, seria o lugar mais óbvio, né? Pra procurar. E aí? Qual é a boa? Continue examinando os itens, velho. Continue examinando os itens. Essa coisa branca aqui. Esse branco aqui em cima tava aqui. Essa pintura lascada ali. Cara, o que que é pra mim examinar, velho? Eu não sei. Será que é pra ir aqui no Pedrinho? Ah, deu um som sinistro aí agora. Ó, Pedrinho, me diz aí o que que é pra eu fazer. Não sei. Também não sabe. Tem um inútil, Pedrinho. Foi teu irmão ali, Joãozinho. São dois inúteis. Que palhaçada é essa daí? Como assim? Mais um? Fábrica de clone agora aqui, velho? Pedrinho, Joãozinho e Luizinho. Pô, esse aqui não tava aqui, hein? Essa mancha aqui não tava aqui. Cara, parece que a casa, ela tá se desfazendo. Sei lá. Tá, tem que encontrar o fantasma fujão agora. Isso aí. Tem que encontrar o fantasma fujão, velho. Opa, ah, um porão, velho. Tudo que eu precisava agora. Um porão. Isso era óbvio. Isso era óbvio. Queria estar aqui embaixo. Um monte de tranqueira aqui, cara. Nossa, tá escuro, velho. Tá abominado. Tá, o presunto tá aqui embaixo, cara. Tá aqui comigo. O que que é isso aqui? O crânio de astrolopitecos? Que susto, cara. Caramba, velho. Achei que era o troço lá. Ah, não tem nada aqui. Excelente. Excelente. Ui, cara. Olha isso. Ok. Brincar. É, tem que ir voltando, ir voltando. É, é a vida. Tá, nós encontramos... Tem uma nota aqui, ó. O que que é isso aqui? Obrigação. Haverá um isqueiro em um dos quartos. Pegue aquele isqueiro, perturbe o cadáver. Destruja o desconhecido, queimando-o e vá para os mortos. Você tem que se apressar. Quando eles chegam em casa, o corpo... Você precisa... Você precisa estar no local e relatar a causa da morte. Como assim, velho? Eu tenho que tacar fogo no presunto? É isso? Nossa senhora. Apareceu uma mensagem agora lá. Mestre dos magos. Maravilha. Maravilha. Levar para o mestre dos magos. Desse fora para mim. Vou achar o isqueiro, velho. Onde é que eu vou achar o isqueiro, cara? Ih, rapaz, o Genovaldo ali, ó. Eu até imagino o que vai acontecer. Até já imagino. Vem, vem. Vem, meu filho, vem. Ó. Isso era previsível. Cara, onde é que eu vou achar o isqueiro, velho? Na cozinha, talvez? Isqueiro, cara. Perturbar o fantasma, cara. É que está em português de Portugal, né? Então, é... Mas mesmo assim, a tradução está horrível, né, velho? Já vi jogos em português de Portugal que a tradução estava muito boa. Agora essa daqui está horrível. Mas o jogo é muito bom, velho. Vem a ambientação muito boa. Parecido com o Iblis. Mano, onde é que eu vou achar o isqueiro, cara? Opa! Ah, legal. Botaram isqueiro no quarto da criança. Certidão de óbito. Maravilha. Tudo certo. Apareceu do nada. Não tinha aquele isqueiro ali. Senão eu teria visto. Tá, e daí? Olha a boa agora. Tacar fogo no bicho? A gente já viu quem é que é o fantasma ali, né? Tá. Não está lá. Beleza. Não está aqui, aliás. Está em algum lugar por aí. Tacar fogo no bicho, então. Onde é que ele está? Será que é lá embaixo? Você tem que queimar aquele crânio lá? Será que é o crânio? Vamos ver. Sim? Não. Cara, sumiu o bicho, velho. O fantasma sumiu, cara. Sumiu, mano. Essa porta estava fechada. Ih, rapaz. O que é aquilo ali, velho? Está aqui, ó. E aí? Toma. Toma, bicho. Toma. Mentemos fogo no presunto. Relatório. Nome do falecido Martinho, idade 39. Arma mortal, arma. Ótimo. Assassino a esposa. Causa da morte, Martinho foi pego traindo sua esposa contra a mulher. Quando sua esposa estava saindo de casa, Martinho, a não sei o que, apesar de todos os seus pedidos, ele não consegue convencer a esposa e sem conseguir controlar a raiva, liga para o marido, sei lá. Ele mata onde está e amaldiçoa sua alma. Tá, tá confuso, mas, tipo, o cara matou a esposa, é isso? Foi a esposa, matou o cara? Será que é isso? Então, esse é o meu relatório, minha conclusão. Enfiar. Será que é que eu faço agora? Será que é que eu faço? Ué, e aí não sai disso? E aí, bugou. Trancou. Será que eu tenho que dar um ask aqui? Cara, travou, velho. Não, não sei. Retornar ao menu principal. Tem certeza, admite. Cara, o que que eu faço, velho? Não sai dessa tela? Ué, vou voltar aqui. Chaperone. Bem, então, creio que seja isso, né? Acho que a conclusão do tal do Chaperone é que nós fomos contratados, né? Como um policial disfarçado para descobrir o que aconteceu. E no final das contas, então, a gente descobriu, né? Que o marido matou o esposo, a esposa matou o marido. Aí, provavelmente, esse presunto é um dos dois. Eu creio que seja o marido. É pelos aspectos lá do cara ali que correu atrás da gente antes. Eu acho que é o marido, então, na minha conclusão, eu acho que foi a esposa que matou o marido aí. Certo? Então, se você gostou da jogatina de Chaperone, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, né? Aliás, compartilha e deixa o comentário aí, tá bom? Um abraço e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.